Música Fala galera! Eita, tá passando cá, tá bem movimentada aqui Aproveitando o solzinho A gente tá indo comprar aquela capa preta Que a gente falou, que vai pôr isso do carro Pra proteger da neve e tudo mais Né amor? É isso aí, aquela capa preta Bem barata, que usa em construção Acho que eu tenho uma imagem aí Que eu mostrei pra vocês, que é uma capa lá Essa aí, parecida Acho que é a mesma até Bom, e aí, não é nem por causa da água Nem nada assim... Mas a neve né Que pode estragar também Já quando o carro tá parado ali A gente vai jogar por cima isso aí Deve ser barato Evita de ressecar também Capa, fita, carro Enfim, protege A caixa preta que é de plástico né Caixa preta de plástico, cadeado Até pra proteger mesmo E pra quem tá chegando agora no canal Né amor? Isso aí A gente saiu do Brasil em dezembro Num carro com barraca de teto Viajando pelas Américas Já fomos no Shuaia, vocês podem ver a playlist aí Tem uma playlist também De tempos atuais, pra vocês entenderem Como que a gente chegou aqui Estamos Parás na Argentina Por conta quarentena Rumo ao Alasca Rumo ao Alasca E... Aqui chove muito, neva muito Estamos no inverno Hoje Deu esse sol lindo A gente tá aproveitando Pra fazer tudo o que precisa E... A gente passou por um perreiro internet Ficou sem Conseguiu internet faz uma semana Só que agora a gente vai ficar sem internet de novo Então... É... Vamos ver A gente vai voltar pros wi-fi da praça aí Que a gente vai ficar sem internet E a gente vai mudar de lugar Até mais pra atualizar vocês Depois a gente filma também O local que a gente vai Vamos olhar lá com uns amigos Que a gente já conhecia Né amor? Sim, são uns viajeiros que ficaram com a gente Enquanto a gente tava no... No lago No lago No lago em São Martim da Los Santos Quarentena também Que foi o primeiro local De quarentena aqui Na Argentina Isso aí Belezinha E comenta aí Como é que tá a sua quarentena Que a gente lê os comentários E responde tudo Belezinha, gente? Essa é a rodoviária de Ruim de Los Santos Tá bem tranquilo Pouca gente Pouca gente Essa é a loja aqui ó Tem que esperar o limite de pessoas pra entrar Ficamos sem plástico Tetinha o plástico Absurdo o valor, gente Mas só que... Não sei se vale a pena É 100 pesos Por metro Porque o valor de 6 metros É 180 pesos Na internet Seis metros Então e aí tava cobrando 100 pesos o metro E dá 600 pesos Cada metro Vamos pesquisar melhor Não vale a pena na primeira Primeira já comprar né Qualquer coisa a gente pede na internet É, vamos procurar Procura Ah, isso aqui que eu queria também não tinha Só tinha... Só que era menor Não dá o tamanho Galera, quem perguntou de desabastecimento Agora tem acontecido aqui Mas não tem nada a ver com o vírus Nem nada, pandemia E sim pela neve As rotas ficam fechadas Então ficou sem gasolina E ontem, não sei se chegou hoje Com os 3 dias O caminhão parado na ruta Lá com neve E não veio Ficou sem... Então pra quem pretende vir no inverno Pra passear por aqui Então... Fique atento a isso Porque imagina, você tá passeando E tem que ficar preso Na ruta Pesquise bem antes É... Inverno aqui não é brincadeira não Fica a dica aí galera Não tem? Tem... Tem... Aí tá melhor, tá 60 pesos o metro Não vai pegar? Tem que esperar Tem que pensar Fazer as contas Olha aí o que você acha Daí tá mais barato Sai da rua Só que é um plástico fino mais barato Plástico fino, tá 60 pesos Tá um preço, acho que mais justo O grosso é 100 pesos também Depois a gente volta a pegar depois Vamos ver o que a gente vai fazer Acabou o dinheiro agora Vamos pesquisar Vamos voltar Pesquisar Já Bom, esse foi o vídeo de hoje Rapidinho só pra atualizar vocês Com relação a mudança de local A gente vai ficar sem internet Então já estão avisados Os vídeos seguem programados Três por semana De quarta, domingo e segunda Sempre às 7h15 Então quem não é inscrito Já se inscreve Ativa o sino Porque tem vídeos novos aí Beleza? Isso aí galera, um abraço Obrigado a todo mundo Comenta alguma coisa aí Ai minha máscara tá caindo Isso aí, valeu Quem quiser também A gente tem nosso diário Rota Livre Quem quiser apoiar o projeto E ajuda muito a gente Tá bom? Recebe o diário todos os meses aí Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Galera Galera Tchau 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 Tchau